Fala, irmão! Dá só uma olhada nesse link aqui que top! Show de bola, cara! Olha só! Fala, meu brother! E aí, cara, beleza? Show de bola esse link! É ou não é, cara? Cara, esse não é top esse linkzinho que eu te mostrei aqui agora. Lógico que ele não é tão simples de se fazer assim, requer um pouco de estudo, você tem que ter o conhecimento da escala. Mas, assim, a escala não é nem o nosso intuito hoje eu te passar a escala, até porque eu tenho a obrigação de te falar que esse link está na escala da pentatônica de ré menor e na escala de blues de ré maior. Então, você pode pegar aí no Google ou nos seus PDFs aí de escala, só para você estudar a escala mesmo, para você ficar assim, craque nos dedos, né? Ah, cara, eu tenho uma novidade para você. Eu vou deixar essa backtrack para você treinar. Essa backtrack que eu fiz esse solo eu vou deixar no final do vídeo, para que você possa praticar também, beleza? Mas eu vou te passar as notas desse link aqui que é top. Imagina aí, cara, você já passou por uma situação assim, você chegou na loja de música, aí o vendedor, cara, testa o saxofone aí. Ou então um amigo seu comprou um sax, aí você sabe que você é saxofonista, você toca, e aí você testa aí o saxofone para mim, cara, e aí você não sabe muito bem o que tocar. Aí de repente você pega o saxofone e vai tocar uma musiquinha simples, uma musiquinha da igreja, ou um hino, alguma coisa assim. Nada que esteja errado. Você pode, lógico que pode. Mas não é legal você saber vários leaks desse aqui, como esse, e você mandar brasa? Olha só, olha só. Que top, né, velho? Pô, aí o cara, o saxofone já fica até melhor, né? Principalmente se você tiver com aquela boquilha ideal para tocar funk. Pra você que não sabe, esse estilo aqui, que eu acabei de tocar, é o estilo do funk americano, velho. Então se você é fissurado aí no funk americano, aquela coisa bem rasgada, aquele swing mesmo, essas são as frases ideais. E é um tipo de frase ideal para você estudar. Tanto articulação, estudar digitação, estudar toda a dinâmica no saxofone. Então, Henrique, para de enrolação, passa logo as notas. Vou passar as notas para vocês. Mas antes de eu passar as notas para vocês, se você é novo aqui no canal, cara, se inscreve no canal, ativa as notificações, são vídeos semanalmente, tá bom? Então, para você não ficar de fora de nenhum deles. Então vamos lá. Começando, deixa eu virar um pouco para cá. Você viu que eu falei que estava na pentatônica de ré menor, não foi? Então, o que é que a gente vai fazer basicamente? Ó, vou fazer a primeira frase devagar. Eu vou colocar na legenda as notas também para você poder acompanhar para ficar mais simples, tá bom? Mas presta atenção. Essa é a primeira parte, tá bom? Olha só. Essa projetura que eu fiz aqui, do Mi para o Fá sustenido, não basicamente você deve fazer. Você pode fazer direto, assim, ó. Então, basicamente, fica isso. Ré, Ré, Fá sustenido, Lá, Si, Ré. Vamos lá. Aí a segunda parte. Mais uma vez, devagar. Dó, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Fá sustenido e Ré. Aqui mais rápido, fica assim. Pegou a frase? Pegou essa parte, né? Agora vamos para a última parte. Mais uma vez. Aí você volta para o Dó. Dó, Fá, Ré, Lá, Sol, Fá. Aí ele todinho com essa primeira, com esse primeiro final, porque ele, não sei se você percebeu, são dois finais. O primeiro final é esse que eu fiz e na segunda parte tem outro final que muda só o finalzinho mesmo, viu? Então, vamos lá, do início, ó. Aí a segunda parte que eu fiz, né? A segunda vez que eu fiz, eu só mudei o final. Em vez de você colocar o Sol e o Fá, você vai colocar o Dó e o Ré para finalizar. Aí fica assim. Aí esse foi para finalizar. Então, Sol que troca, eu fiz duas vezes o Sol, né? Mas só que, não sei se você prestou atenção, que a primeira vez que eu fiz, eu finalizei com o Fá, né? Sol, Fá. E na segunda vez que eu fiz, eu finalizei com o Dó, Ré. Então, só muda isso de uma vez que eu fiz para duas vezes que eu fiz. Então, é aí, galera. Vocês pegaram essa visão? Vamos fazer ele completo agora só para finalizar? Vamos lá? Vamos lá? Então, galera, espero ter ajudado vocês com mais um like aqui. Espero que esse like aí você faça o maior sucesso aí tocando saxofone. Beleza? Pratica com a backtrack que eu vou deixar aqui agora no final do vídeo. E um forte abraço e até o próximo. Valeu, galera. Chau! Chau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.